Trazer aqui pra você essa história porque cerca de um terço dos mototaxistas de Teresina ainda estão pendentes com o licenciamento, o alvará que eles precisam portar para explorar esse tipo de serviço aqui na capital. E o repórter ou a repórter Gorete Santos tem as informações porque o prazo, estamos a dois dias do fim do prazo e é preciso que esses profissionais que ainda não fizeram, corram Gorete Santos. Boa tarde pra você novamente. Boa tarde novamente, Tiago. Você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí, exatamente, viu? Porque hoje o tempo já está afindando, uma e meia da tarde, fecha aqui. Então, portanto, os mototaxistas só têm amanhã e depois de amanhã para poder fazer essa atualização desse cadastro. Que a partir desse ano tem também a cobrança da habilitação para transporte de passageiros, que foi, na verdade, uma reclamação aí de muitos desses profissionais. precisam pagar uma taxa lá no DETRAN, exame médico também, cerca de 250 reais para poder fazer essa mudança. A gente vai conversar agora com a gerente de licitação e concessão aqui da S-Trans, a Cintia Machado, que tem acompanhado esse trabalho, portanto, apenas dois dias. Dos 235 mototaxistas registrados aqui na capital, ainda faltam quase 800 para fazerem esse licenciamento, essa atualização. Cintia, há uma possibilidade de prorrogação desse prazo? O que deve acontecer a partir de terminado esse período? Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje a gente só tem cerca de dois terços já entrado no processo de renovação, então ainda tem um terço para eles fazerem nesses dois últimos dias que estão faltando. São 60 dias, é tanto com táxi e mototaxi, é o mesmo período, são 60 dias, só que feito em meses diferentes. A gente está esperando que eles ainda venham hoje, hoje já no final do dia, já está acabando, mas amanhã e quinta-feira. E quinta-feira a gente vai ficar de manhã e de tarde para receber esses permissionários para fazer a renovação. Não tem prorrogação, então? Até o momento não tem prorrogação. Eles haviam, inclusive, questionado essa cobrança agora da S-Trans, da habilitação para transporte de passageiros, o que não ocorria em outros anos. Por que a necessidade, nesse momento, sentida pela S-Trans, desse documento também? Na verdade, a lei, ela existe há muito tempo, desde 2009, já era solicitado que ele tivesse o curso e agora a gente está solicitando que tenha o curso na carteira, porque sempre foi solicitado o curso em todas as renovações, o curso de modo taxista. E principalmente para a questão de vistoria em campo, verificação em campo, analisar transporte clandestino, que a gente está em regular, porque tinha uma coerência, a gente fazia essa cobrança e eles também não estavam plenamente regularizados nesse sentido. Então, a gente está cobrando, deu um prazo inicial de, tem uns dois meses de renovação, mais 30 dias para trazer essa carteira. Então, seriam três meses, 90 dias, para eles conseguirem fazer esse processo todo. Eles podem dar entrada, sim, à carteira, é o mesmo processo de dar entrada do ano passado, só que eles teriam esse prazo até o final de agosto para apresentar essa carteira posterior ao início da renovação. Passado esse prazo, o tratamento é o mesmo para quem hoje atua de forma clandestina na cidade? Seria, não seria clandestino, seria irregular, porque ele está, ele é habilitado, ele tem a permissão, só que a permissão dele não está regularizada, então seria um transporte irregular. Mas a gente constatou que mais de 60%, 70% já existia essa habilitação dessa forma. Então, e já estão muitos vindo também trazer a sua carteira já renovada, atualizada, para colocar no processo e ter a sua permissão atualizada. Em relação a esse transporte clandestino, o que vem sendo feito? A fiscalização, ela sempre existe, tem isso, né? Então, por exemplo, toda vez que tem alguma constatação em campo que é feita, então tem a apreensão de moto, é a lei que apreende o transporte clandestino com cerca de 15 dias, reincidência, tem uma nova apreensão com mais tempo, uma multa maior também. E sempre é bom que os mototaxistas venham aqui, quando eles constatam, a gente também pega muito através deles, a gente recebe muita denúncia e a gente vai em campo para fazer essas fiscalizações e apreensão. É uma equipe de fiscais de campo, de transporte, agentes e policiais militares vão nesse processo, nessa vistoria. Muito obrigada, então, a Cintia Machado, ela que é gerente de licenciamento e concessão aqui da S-Trans, trazendo, portanto, esse alerta aos mototaxistas. Tiago, apenas mais dois dias para poder fazer, então, essa renovação aí do cadastro aqui na S-Trans. Tiago? Ok.